Você tem uma situação de PCR test, o PCR test não está a prova com o que tem Covid ou o que tem Covid. Também, no início, você tem também o PCR test, mas o PCR test não tem síntoma de compas. O PCR test mesmo, o único que está a prova é que tem uma parte de DNA e vírus dentro da curva. Isso não significa que o vírus está ativo ou não ativo. Também, você tem que combinar junto com a parte de síntoma para constatar quando está infectado ou não infectado. Também, no início do mês, o propósito de PCR test não está a quadra, para o qual você não pretende usar a cifra. O PCR test não significa que o vírus está infectado. O PCR test significa que tem um resultado positivo de PCR e não ganha uma parte de DNA. Fora de ser, não está ganhando um bom sinyal, em verdade. Também, o que a pessoa não está a fazer PCR test na RGD, o resultado que não está a visita com a nota positiva, depois está a visita com a nota negativa, depois está a visita com a nota positiva. Pior ainda, não está a informação de cidadãs que não caminam na passagem personalmente, quando está esse PCR test na RGD, RGD é um PCR test na visita com a nota positiva. Não está a ver se PCR test na privada, em uma companhia privada que não está a visita com a nota negativa, não está a RGD e a visita com a desculpância de testar, dois testar, mesmo PCR. RGD está a visita com a nota, confia em que é um privado, porque se é um privado, está mais seguro que é um de RGD mesmo. Então, não é um problema fundamental. Agora, o governo está usando um test que não está para trás de RGD, o governo está fazendo um manejo, o caminho que nós estamos por confiar em a segurança de essa cifra que não está a produzir. Então, o ponto de vista é para o Kiko, quando o governo está dando uma conta de razões aqui, nós conhecemos uma fracção segura, ou seja, uma pergunta, ou seja, em uma reunião pública reputada, ou seja, por profundidade, Kiko tem a situação atual com a situação de PCR test, e como é confiável que está no manejo que nós temos. Então, vamos lá, vamos lá.